Jogo nessa vitória de virada do Palmeiras por 3 a 1 Primeiro gol do Mirasol aos 14 do segundo tempo Passe do Matheus para o Maranhão E o Gustavo Gomes dá o bote errado Maranhão acha bem o Rafael Silva entrando na área Para fazer com 1 a 0 para o time do Mirasol Aí o Gustavo Gomes se redime, né? O cruzamento do Gabriel Menino no escanteio Gustavo Gomes cabeceia como manda o manual Sobe sozinho O zagueiro é o paraguaio, mete lá dentro 1 a 1 O Palmeiras vira o jogo numa jogada do Bruno Henrique Ele acha o Rafael Veiga entrando dentro dos zagueiros O Veiga vira Faz o 2 a 1 para o time do Palmeiras O tempo está agora certinho ali do Rafael Veiga Depois Gustavo Gomes faz o lançamento aqui na esquerda para o Gabriel Verão Verão domina, encarna o Daniel Borges e dá no Luiz Adriano O Luiz Adriano quando ele domina, né? Ele já dá uma quebrada na marcação que achava que iria bater direto Aí o René deu o canto para ele, né? O Luiz Adriano tem categoria, sabe bater no gol, faz o terceiro gol do Palmeiras Final 3 para o Palmeiras Com promeração que deixa neste momento a classificação do Campeonato de Palmeiras É... É...